Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Nesta sexta-feira, o Ibovespa opera em queda na volta do feriado da independência. Esse movimento reflete ajustes ao resultado negativo visto ontem dos ADRs brasileiros negociados lá em Nova Iorque. O dólar cai ligeiramente, com os investidores aguardando dados de inflação dos Estados Unidos, que vão ser divulgados na próxima semana. Entre as quedas na Bolsa brasileira, Suzano cai 2% com o relatório dos analistas do banco Morgan Stanley. Esse documento reduziu a recomendação dos papéis da empresa de papel e celulose, mas manteve o preço-alvo em R$ 53. A mineradora Vale cai um pouco mais de 2% em um dia de queda do minério de ferro lá na China. Já a via dona das Casvaia e do ponto também cai 2,5% agora, depois de ter tido um respiro no último pregão. A companhia está precificando, neste momento, uma oferta primária, que vai ter a conclusão no próximo dia 13. A expectativa é que a empresa levante cerca de R$ 1 bilhão com a venda de novas ações. Com isso, o poder dos atuais acionistas vai ser diluído, que explica a queda dos preços. Na outra ponta, entre as altas do dia, as ações da Vivo e da Team Brasil sobem com a recomendação de compra dada pelos analistas da XP Investimentos. E a Petrobras tem acelerado a produção de combustíveis aqui no Brasil. A empresa divulgou hoje que o fator de utilização total das refinarias atingiu a marca de 97,3% da capacidade no mês de agosto. Esse é o maior patamar desde 2014. Para efeito de comparação, no segundo trimestre do ano passado, o uso da capacidade das refinarias estava em 89%. Portanto, subiu mais de 8 pontos em pouco mais de um ano. Em nota, a imprensa estatal destaca que a produção de diesel alcançou 3,780 bilhões de litros no mês passado. O maior número deste ano, sendo que foram registrados recordes na produção do diesel tipo S10 nas refinarias da Petrobras em Canoas, no Rio Grande do Sul, e também nas refinarias de Cubatão e Paulínia, ambas em São Paulo. A estatal defende que o aumento da produção é importante para amortecer a volatilidade de preços do mercado externo. Na Bolsa, neste momento, as ações da Petrobras estão caindo a despeito da alta de quase 1% do barril do petróleo no mercado internacional. E para terminar, os saques das contas de poupança dos brasileiros superaram os depósitos em 10 bilhões de reais no mês de agosto. Esses números foram divulgados hoje pelo Banco Central. Esse valor supera bastante o resultado visto em julho, quando os brasileiros retiraram cerca de 3,5 bilhões de reais das cadernetas. Já na comparação anual, houve queda, porque em agosto do ano passado, as saídas da caderneta de poupança somaram 22 bilhões de reais. Mas, naquele mês, sim, o maior resultado desde 1995. E às 5 para 6 da tarde, eu volto com a última edição do dia e o fechamento do mercado aqui no CNN Mercado. Agora é hora dos bastidores. Boa tarde. 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 Boa tarde.